Fala pessoal, B-Boy Alemão aqui da Portuns Brasil E adivinha quem se retratou oficialmente? O Arthur Duval do canal Mamãe Falei O cara que se queimou legal com a cultura hip hop Se você não sabe ou não tem ideia do que eu tô falando Vai no meu último vídeo na minha IGTV Que você vai entender o que o cara fala Antes de estar assistindo esse vídeo com vocês Eu queria mandar um salve pro B-Boy Bruno Darko Seu professor de inglês Vou estar fazendo um vídeo com ele com dicas de inglês Pra vocês E outro salve vai pro B-Boy Hillary Kane Que deve estar com a bunda do Enam Que o Hong Tenzo é um cara legal Então vamos assistir a desculpa do Arthur Duval Como é seu nome? Guiro Estou aqui com o Guiro do Hip Hop Está me filmando Eu vou pedir desculpa pra você Pra todo mundo do Hip Hop Que se sentiu ofendido com a minha fala Eu não falei de forma pejorativa Mas eu mandei mal no jeito que eu falei Acho que o Hip Hop sim Tira a pessoa da bandidagem A expressão artística tem que ser fomentada O lance do Escola 360 que eu falei É que precisa também ter outras coisas Mas o Hip Hop é importante pra nossa sociedade Espero que só cresça Peço desculpa novamente aqui A você pessoalmente E a todo mundo do Hip Hop que se sentiu ofendido Eu mandei mal Eu assumo que eu mandei mal Obrigado Obrigado pela atitude Obrigado Guiro Por cobrar do cara E depois Se você estiver no Instagram E ver esse vídeo Me fala aí Pra eu poder te marcar E te agradecer pessoalmente E aí pessoal O que vocês acharam A desculpa do cara Alguém chegou a ver a proposta dele O que vocês acham? Deixa isso aí no comentário Um abraço Do alemão Do alemão